Olá queridos irmãos, e irmãs, que a paz, esteja com todos vocês, e hoje, daremos continuidades nas leituras das orações dos Salmos, dos capítulos 1, ao 150. E hoje faremos as leituras das orações dos Salmos, 126 e 127. Orações fortes e poderosas, para abrir portas e todos os seus caminhos, e assim, possamos ser amparados pelas proteções divinas, que assim sejas, amém. E o que representa o Salmos 126? Vejamos. Neste capítulo de Salmos 126 estudo é trago o momento de euforia vivido pelos israelitas por causa da grandeza do ato divino em tirá-los da terra da Babilônia. Praticamente ninguém acreditava que algum dia o povo de Israel retornaria para o seu lar. E assim, seguimos para leituras. Salmos 126 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico, e então se dizia entre os gentios, e grandes coisas fez o Senhor a estes. 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. 4. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. 7. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos 126. 8. E seguimos para leituras dos Salmos 127. 9. E o que representa o Salmos 127? 10. Vejamos. 10. O Salmo 127 é um Salmo que ensina que sem Deus, todo esforço humano é inútil, quer seja em pequenas ou grandes dimensões. 11. Este texto também menciona que Deus cuida e sustenta os seus amados. 11. Ele dá os filhos como herança, que é um presente do Senhor. 11. As pessoas também perguntam. 12. Qual o significado do Salmo 127, versículo 2? Resposta. 12. O significado é que é em vão que você trabalha duro, que esgota sua força, a fim de obter pão para comer, a menos que Deus o abençoe. 13. Depois de toda a sua labuta, o resultado é com ele. 14. Pois assim ele dá o seu amado sono, e a palavra para o não está no original, a frase é muito obscura na conexão em que está. 15. E sendo assim, seguimos para leituras. Salmos 127. 15. 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. 16. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele aos seus amados o sono. 17. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. 17. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. 18. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, ou não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. 18. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos 126 e 127. Eu, fico por aqui, abraços a todos, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.